Olá bom dia pessoal vamos de btc na manhã desse sábado 2 de setembro agora na Espanha 11 horas e 57 minutos do Brasil 6 e 57 da manhã gente eu começo pelo gráfico semanal como a semana tá terminando hoje é sábado amanhã já vai rolar a virada da VWAP de domingo para segunda e a gente vai concluir muito provavelmente o desenho desse candle aqui no semanal fortemente engolfado pelo do candle anterior na semana passada o que denota a perda desse ímpeto vendedor além dessa desse engolfo que pode pontificar a criação de um dois de levemente vendedor ou mesmo 12 de comprador a partir da próxima semana a gente tá protagonizando através do candle dessa semana o primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto sétimo quendo vendedor então é muito factível que a gente start uma sequência de quem dos compradores até para dar a vigência para aquela canaleta virtual de alta que tá se desdobrando no rango e outra btc visitou o patamar da VWAP de Senal que é uma grande instituição redução da análise técnica e a btc não perderia a ver o ap de Senal sem um grande estrago no mundo cripto para justificar a perda dessa linha amarela aqui que a ver o ato de 10 anos que é um verdadeiro guia e ela levemente em bocou para cima desde daquele pump que levou a btc em abril de 23 para fazer aquela máxima em 31 mil dólares depois a gente conseguiu fazer mais uma máxima na semana que iniciou em 10 de julho em 31 804 e a ver o ap de Senal em bocou levemente para cima quando isso acontece ó quando ela em boca levemente para cima a gente está tá uma pernada muito consistente e impulsiva agora vou pular para o gráfico diário para a gente tentar entender essa sequência de fundos que a Bitcoin tá desenhando a mega agulhada do dia 17 de agosto fez a mínima em 25.166 agulhada de 22 de agosto 25300 agulhada de ontem 25333 os fundos estão levemente ascendentes os topos descendentes é muitíssimo provável que a Bitcoin acabe protagonizando aqui algo próximo de uma cunha triangularizada a gente a gente está muito afastado da mm200 no diário a btc não costuma ficar muito tempo longe da mm200 e também não fica muito tempo longe da nuvem a gente se afasta da nuvem volta para a nuvem se afasta de forma ascendente volta para a nuvem se afastou de forma descendente vai acabar voltando para a nuvem inclusive deve voltar para a nuvem na confluência da média móvel de 200 períodos na projeção com centro gravitacional da nuvem no intraday a btc tá ridiculamente sem volatilidade tá ridiculamente é sinistra para colocar é de uma maneira mais clara isso aqui é uma reguinha que raramente se você vê conseguiu engolfar conseguiu ser engolfada pela reguinha de ontem olha aqui ó não tem nenhuma amplitude movimentacional btc cai para 26 chegou a fazer a mínima nessa madrugada em 25.700 e pouco e não consegue fazer a máxima além de 25.853 chegou a fazer a máxima em 25.853 ali no meio da madruga mas essa reguinha aqui é um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro isso aqui fatalmente vai explodir de forma ascendente no gráfico de quatro horas a gente parece que deve desenhar uma figura triangularizada os topos estão descendentes os fundos vão ficar ascendente depois de visitar essa região de extrema sobrevenda fazendo a mínima ontem 25.333 é bem provável que a gente acumule em direção ao patamar da VWAP semanal que tá se confundindo aqui com a aresta superior da Cunha na projeção então é para lá que a gente vai em 26 e 700 vamos aguardar o próximo que andam para ver se isso aqui explode de forma ascendente é bem provável que sim na Seara Fática uma decisão de um tribunal distrital distrital de Nova York deu um importante é criou um importante precedente para as defais o que que aconteceu a juíza do tribunal distrital sul de Nova York Katerine Faila decidiu que os investidores e desenvolvedores da Uniswap não podem ser responsabilizados de acordo com a legislação federal da imobiliária norte-americana por tokens fraudulentos eventualmente negociados na plataforma justamente porque sendo uma defa os desenvolvedores e os donos da do protocolo e não podem ser responsabilizados responsabilizados porque eles não podem controlar a emissão de um token na rede de Ethereum muito menos a negociação no protocolo ou seja os eventuais interessados e compradores é que devem escrutinar a história do token e decidir comprá-lo ou não enfim é um importante precedente que vai guiar não só a jurisprudência norte-americana mas também a atuação dos reguladores que estavam tentando responsabilizar protocolos de negociação de faz é por eventuais fraudes nessa de negociação de em termos de tokens fraudulentos nessas plataformas já que eles não têm controle nenhum sobre o que é emitido dentro da rede de Ethereum muito menos sobre sobre as piscinas de liquidez criadas dentro desses protocolos e um cold wallet da FTX transferiu mais de 10 milhões de dólares em ativos criptográficos da rede Ethereum o o defa scanner wormwall acabou reportando que há mais de 600 milhões de dólares nessa nesse cold wallet pertencente a falida FTX no especificamente 675 milhões de dólares que ainda ainda poderiam ser objeto de transferência os principais tokens são link sushi Luna e YFI daquela defa a FTX está sobre liquidação judicial vamos ver como vai se desdobrar essas transferências não é um valor tão alto para o mundo cripto mas pode afetar a cotação de algum ativo específico e o Gary Gensler agora tá sendo objeto de um zoom 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 sobre uma suposta saída dele da SEC mas um analista familiarizado com a sustentação política desse regula desse presidente desse órgão regulador norte-americano o Mike Lurie acabou tuitando ele disse que o Gary Gensler não vai a lugar nenhum porque a gente tem a agenda anticripto do Gensler não vem dele especificamente ele é apenas um uma marionete um fantoche que processa toda essa agenda anticripto em nome do governo Biden a única maneira dele ser destituído será a formação de um novo governo enfim na seara geopolítica e finanças internacionais mas o Donald Trump é a escolha perfeita para mais de 60% dos eleitores do Partido Republicano muito provavelmente o Donald Trump vai vencer as primárias no Partido Republicano e deve encarar uma disputa presidencial é contra o Joe Biden que anunciou também que vai concorrer à reeleição vamos ver o que o Joe Biden precisa vencer as primárias dentro do Partido Democrata o que também não deve ser algo tão difícil assim o que pesa contra o Joe Biden é a idade mas agora os anti-ages vamos colocar assim já meio que reconhecem que não tem como vencer essa batalha e um ex-presidente da SEC norte-americana o Jay Clayton diz que um ETF de BTC no mercado à vista é inevitável segundo ele a SEC tem preocupações legítimas quanto à proteção dos investidores mas é cada vez mais insustentável a posição da SEC ao proibir um ETF no mercado esporte de BTC e pavimentar o caminho para os institucionais principalmente os fundos de previdência em direção à própria BTC e a maconha já é a maior essa já é a sexta maior safra comercial dos Estados Unidos a maconha já é a maior se ela é mas já é a sexta maior cultura é rural dos Estados Unidos atrás apenas do milho da soja do feno do trigo e do algodão gente a BTC aqui no seis horas três horas fez uma movimentação estranha mas agora vai ficar sem amplitude movimentacional diante da banda de ver o ar de mensal estreita que tá se formando no seis horas a tendência que ela fica aprisionada aqui no patamar da própria ver o ar mensal que aprisionou a BTC nessa faixa próxima de 26 mil dólares a nossa resistência mais imediata passa a ser 26 e quatrocentos 26 e quinhentos que é a up da banda de ver o ap mensal aqui do mês do mês de de setembro do mês nove que a gente tá desenhando agora daqui a pouco eu volto vou fazer algo grande pouca dote Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco E aí